Iris e Rodrigo estão praticamente em lua de mel. Se casaram há poucos meses, juntaram economias e compraram um apartamento de dois quartos neste residencial. Mas ao invés de estar na Casa Nova, moram de aluguel porque a obra não terminou. Foi uma medida de emergência, nós estávamos prestes a casar quando realmente veio uma carta da construtora avisando que não entregariam a tempo. Então, além de tudo que a gente já estava preocupado, ou de todos os gastos, a gente ainda teve que correr atrás de papelada para dar entrada no aluguel, de verificar. Não foram todos os proprietários que aceitaram uma cláusula isentando a gente de multa porque agora a lei do inquilinado são 30 meses de locação. E a gente já chegava falando que não iríamos ficar os 30 meses. Então foi difícil conseguir um proprietário que aceitasse. Até agora, o casal já desembolsou mais de 50 mil reais. Como não recebeu as chaves no prazo estipulado pela construtora, deixou de pagar cerca de 20 mil. E mesmo assim, recebeu cartas de cobrança. Eles queriam parcelar uma parcela da chave que é totalmente inviável. A parcela da chave, um valor super alto, prometendo a entrega da chave do empreendimento, sendo que não foi entregue o empreendimento. Nos sentimos coagidos, ameaçados e procuramos nossos direitos. O residencial era para ser considerado o maior parque aquático do litoral. Mas a construção, que começou em fevereiro de 2008, passou por problemas. Chegou a ser interrompida por exigências do DEPAVE, que é o departamento de parques e áreas verdes no município. E só retornou agora. Este advogado explica o que a justiça levou em consideração. O juiz entendeu que aqueles que devem entregar o imóvel e excederam os limites de 180 dias previstos em contrato, nenhum outro comunicado unilateralmente modifica essa cláusula. Em qualquer contrato, não só nesse específico, qualquer outro. Então, o que se entende? É exigível as parcelas até o limite dos 180 dias. Passados os 180 dias e não recebido, tem que rever de forma não unilateral, em conjunto, para equilibrar as relações de contrato. E alerta que outras pessoas que se sentirem prejudicadas podem sim seguir pelo mesmo caminho. Exemplificando, por exemplo, eu posso ter comprado, adquirido esse imóvel, porque vou me casar. Tinha data programada para isso. Então, atrapalha todo o meu planejamento familiar. Ou eu vivo de aluguel, pago aluguel, ia deixar de pagar aluguel. Os meus recursos estavam programados até tal data para substituir. Todos esses parâmetros, eles têm que ser ponderados e a gente entender cada caso um caso. Não é uma ação conjunta a ponto de todos terem o mesmo direito. Contratualmente, todos têm. Agora, quando isso vai a cada direito, o direito individual tem que ser pontualmente mesmo.